Tem muito pobretão que me pergunta como eu consigo Tem muito pobretão? É isso mesmo Fudido Fudido pobre Mendigo Carro importado Dinheiro Também iPhone do ano Sabe como é que eu consigo isso? Arrasta Arrasta a bunda no colo do seu Sugar DL Esse cara, ó Ó Esse cara é mito Esse cara é mito Esse cara é bom Esse cara sabe das coisas Ok, me pegou Ele é bom, ele é bom Não tava esperando por isso, não Que isso? Ow Não, esse coach ele tá Ele tá muito safado Que isso, coach? Mas é que desse jeito É que desse jeito Aí ficaria fácil, né? Foi rolando Foi rolando Do cara Um mendigo já fez isso comigo E assim Esse cara ficou rico Sabe por quê? Porque vai ter um monte de idiota Falando, caralho Não, eu quero que o coach Não sei o que Não sei o que lá Me faça gozar, tá ligado? O pessoal vai lá Paga 200 mil dólares Pra ele fazer isso aí Coisa mais bizarra Mano, esse cara Ele tá dizendo pra gente Que ele é Deus Pô Como é que ele fica fazendo Esse treco assim E o cara fica sentindo Que isso? Não, ele tá desafiando Ele tá com um vibrador sem pio Caralho, papo reto Deve ser aquele vibrador Que você controla Tipo, por celular Só pode ser isso Só pode ser isso Mas eles ensaiaram bonitinho, tá? Porque, ó O cara tá atrás dele E ele sabe exatamente Os movimentos que ele tem que fazer Ah, os cara treinaram um tempinho bom Não é... Ah, vai achando que é fácil Ficaram três horas treinando essa merda aí Hoje é meu primeiro dia de jejum De trinta dias E eu escolhi iniciar com o jejum seco O jejum seco que eu tô fazendo Se chama hard drying Que é um processo que Além de você não ingerir nada de água E nada de comida Você também não encosta na água Então... Ah... É tipo se matar Ah... Ficar trinta dias sem comer Sem beber água Ah... Ah... É assim que o pessoal se mata hoje em dia? Cada vez inventando novas maneiras de se matar, né? Se não queria tomar banho Era só falar Eu, por exemplo Eu não tomo banho Mas dá pra ver que eu como bastante, né? Era só falar Ah, que eu não queria tomar banho A escovação de dentes é completamente seco Mas e? A gente raspa a língua a seco Não vou tomar banho pelos próximos dias Não vou encostar na água pelos próximos dias E essa é a primeira vez que eu vivencio uma experiência tão intensa assim Mas por que que é isso? Fazer pelo menos 3 dias de jejum seco E mais 27 dias com água destilada Esse processo de jejum não tá... Mas pra que que é isso? Tá sendo sozinha Eu estou fazendo junto com mais 3 mulheres E estou sendo acompanhada pela Irina Amê E afinal, por que fazer jejum? E por que fazer jejum seco? O jejum seco Ele é uma forma mais potencializada de jejum Do que o jejum apenas com água Porque ele intensifica o processo de autofagia Que é basicamente o processo de reciclagem das nossas células Reciclar a célula? Vai ter que reciclar o cu depois Vai ficar com esse cu todo azedo Ah não, pelo amor de Deus Não Ó, esse pessoal inventa cada coisa Vai reciclar o que, garota? Vai ficar com esse cu todo fedido Ah, gente Não, não dá ódio ver essas coisas Se você não quer tomar banho Não, tá tudo bem Não toma seu banho Mas não fica inventando essas histórias Vai ficar essa de jejum seco com essa chica molhada É, então não pode sentir tesão, né? Ah, vai ficar com a chica molhada Para, né? Ah, ah, então para, né? Na verdade, daria um livro inteiro só pra falar desse tema, né? E até porque a gente tá preparando informações muito preciosas no próximo ebook Sobre esse tema Que é um dos presentes da Rainbow Que é o Wi-Fi espiritual Ah, no céu tem Wi-Fi? O Wi-Fi espiritual O Wi-Fi espiritual Ah, vai falar que não seria da hora uma live do Chico Xavier? Ah, mano, ia ser diferente, tá ligado? Ia ser diferenciado Será que no céu tem Wi-Fi? E aí, tipo, as pessoas lá que estão no céu fazem live? E se, tipo, se o pessoal do céu consegue fazer live? Será que o pessoal do inferno também consegue? E será que, tipo, eles conseguem ver a live do pessoal do inferno do pessoal do céu? Guerreiro da luz, receba essa saudação Rainbow no seu coração Ah, saudação Rainbow é o caralho Namastê, chai Sawabona Ubuntu Mitakuyeu yasi Ah, amaldiçoa a gente agora Pronto, agora acabou Agora o café com pão de queijo mandou esse vídeo E ele amaldiçoou todo mundo Não, não, minha senhora Não tem nenhuma parte sua em mim, não, tá bom? As suas partes estão em você e as minhas partes estão em mim, tá? Não tem nada disso de parte em mim em você e parte sua em mim Pode ficar na sua Sawabona, eu te vejo, eu te respeito Não, eu também te respeito Mas você fica com essas partes, eu fico com as minhas Eu te valorizo, você é importante pra mim Ah, nem me conhece, não sabe nem quem a gente é Ubuntu, eu só sou Porque nós somos Mitakuyeu yasi Somos todos uma grande família Somos todos... Ah, mulher falsa, nem conhece a gente Parentes em La Cache... Somos todos uma grande família? Parentes? Deus me livre Essa mulher tá falando que eu sou da família do Edu Não, agora ela surtou de vez Imagina, imagina fazer parte da família do Edu Que é só o Edu e a mãe dele, tem mais ninguém Deixa La Kim Eu sou você Você sou eu Somos um só Espavo Gratidão por assumir o seu poder Ah, mano, não sei não Eu não sei, mas eu acho que essa mulher tá falando de sexo Se você prestar bem atenção Se você, ó Focar no que ela tá dizendo Ela tá falando de sexo Somos um só Somos um só na porra nenhuma Não sei nem quem ela é, mané Cara, sério Eu... Não sei, não sei Eu tenho um problema com pessoas místicas Não, nada contra, tá ligado? Todas pessoas incríveis, com certeza Mas eu não... Pô, sem querer desmerecer ninguém Porque até porque eu amo todos Todas as pessoas do mundo Mas... Pô, pelo amor de Deus Mano, bagulho de signo Para Para com isso Estão te enganando, tá ligado? Estão te enganando Você zoa A única diferença pra você Do pessoal que acredita em coach É que eles pagam, né? Pelo amor de Deus Ah, e por que eu sou tão... Taurino Você é um otário É isso que você é, né? Você não é taurino É um otário Você é tão capricorniano É... Ah, eu sou tão capricorniana Quais são as características Dos capricornianos? Eles gostam de respirar Eles gostam de... Eles odeiam falsidade Eles... Eles odeiam coisa ruim Eles odeiam preconceito Coisa de capricorniano, né? Não são todas as pessoas Não, capricorniano É Nossa, eu sou tão capricorniana Ai, eu sou tão de escorpião Adoro dar uma... Ai, gente Isso é tão escorpião Não, juro Juro, agora que você falou Isso é tão escorpião Nossa Caramba Mesmo se você não falasse Eu já teria adivinhado Que você é de escorpião Porque isso é muito escorpião Sério É uma loucura Vai dizer mais o quê? Que... Que sei lá, mano Você gosta que as pessoas Te tratem bem Nossa Esse negócio de gostar Que as pessoas te tratem bem É muito escorpião também Vem aqui pra atrair um parceiro Um parceiro ou parceira Ou ainda pra atrair pra sua vida Aquela pessoa especial Isso depende muito mais de você Aliás, só depende de você Isso porque... Hum... Eu não sei se é assim que funciona, não Quando você emana a energia da mulher bem comida Você atrai o que você deseja pra sua vida De forma natural Mas, minha senhora O que que é a energia da mulher bem comida? E, tipo assim Não serve pros homens? Vai ter que ser a energia do homem bem comido? É isso? E ser uma mulher bem comida Só depende de você Porque você pode se tocar Se dar amor e prazer E emanar essa energia naturalmente Sendo uma mulher... Então, tipo Se for pra homem Só vai dar certo se ele for bem comido Então, tipo Se tu não dá o cu, filho Ó O problema é seu, mano Ah, o problema é seu Naturalmente magnética Que atrai pra sua vida Tudo aquilo que você deseja Ao mínimo esforço Ah! Então Então é só ser bem comida Que você vai atrair as coisas boas? Então A vida É um grande sexo? A vida Então Ela é uma Uma grande Uma grande fodeção É isso Então Você curtiu? Não Essa dica Vai colocar em prática Depois me conta aqui Como é que foi E comenta Como que é a sua vida Se você é magnética Se você já sentiu isso Ou se você quer se tornar magnética Me conta Beijo Não Não, eu não vou testar não Porque se eu for testar o que você falou Eu vou ter que Eu vou ter que Fazer sexo Tem uma coisa, minha senhora Que eu não vou fazer sexo Ó Se você falasse qualquer outra coisa Eu podia pensar Agora Se o único obstáculo que tem na minha vida É eu não fazer sexo A minha vida tá perdida Porque ela vai continuar assim Eu não vou fazer sexo Não, eu não Eu não vou passar por isso Ó Já gostei dela Já vi que ela sabe que a gente tá numa simulação Invasão alienígena Está pra acontecer Já sei que ela sabe das coisas A gente tá numa simulação, rapaziada Uma invasão Alienígenas Estão para acontecer Sabe muito E eu vou falar com vocês Que eles vêm dando sinal Não Vão vacilão Esse alienígena E eles dão a data A data É no dia 9 do 12 Ah não Ah, alienígenas Mas ó, vamos esperar pelo menos meu aniversário Não, não aceito Que se foda esses alienígenas então Ah, ó Vai tomar no cu Pode esperando Ó, ano que vem Ano que vem É onde os alienígenas Vão invadir Não Então a gente vai ter que sair na porrada Eu e esses alienígenas Alienígenas É eu e tu Tá A data tá aqui Ó A mulher tá na noia A Mariana Alfa tá diferente A mulher tá na noia Não tem nada escrito aí Os alienígenas vão invadir E eu vejo eles invadindo O Congresso Nacional Meu Deus Ah, então os alienígenas já invadiram Olha É como Forse algo muito terrível Para poder acontecer Então eles já estão entre nós Desde o começo do ano Os alienígenas já estão aqui Os alienígenas vão chegar No dia 9 do 12 Em diversos países E no nosso país Vai ser o Congresso Nacional Perfeito Mas como assim em diversos países Não assim em todos Eles vão escolher só uma parte Do que eles vão invadir Vocês deixariam os alienígenas Invadirem vocês? Eu gostei dela Linda, maluca Do jeito que eu gosto Eu casaria com ela Com toda certeza eu casaria com ela Isso é xenofobia dos alienígenas Pois é Ah, ó Se você vai invadir alienígena Invade tudo Porque senão vai ficar estranho, né? E como é que ficam os outros países Que não vão ser invadidos Pelos alienígenas? Tá explicado porque a Biana Ia tão mal na escola O sistema educacional Precisa de reformas Começando pela avaliação Todo professor devia ter acesso Ao mapa astral Dos alunos Antes de corrigir a prova Os professores vão se matar O cara ganhou um salário mínimo por mês Pra ensinar, ó Pra ensinar a gente Um monte de idiota Aí os cara ainda vai ter que ficar Vendo um mapa astral Pra corrigir a prova Os professores vão tudo se matar Os cara lá, ó Se fudendo Pra MC Pipoquinha Zoar Gastar com a cara deles Pra eles ainda ter que ir lá, ó Ó Ver mapa astral Só assim pra entender Que ser pisciana Com ascendente em gêmeos Não é brincadeira Ah, garota Vai tomar no... Ó Tá vendo? É por isso que eu não gosto É por isso que eu não gosto Jovem Místico Não, porque os professores Têm que entender Que ser pisciana Com ascendente em gêmeos Não é brincadeira Você é maluca, garota Ó, acho super coerente A proposta Ó, tem que internar Imagina Os professores lá Ai, nossa, olha A Julia tirou nota baixa, né Ó, mas olha o mapa astral dela Ela é pisciana Ela tem ascendente em câncer É Ela é uma pessoa Ela é muito curtinha Ela é muito carinhosa Às vezes ela tava com algum... Alguma decepção amorosa, né Ai, tadinha da Julia Vou dar um 10 pra ela Rápido Mãe Negrete Rápido Mãe Negrete Rápido Mãe Negrete Tchau Tchau